Olá, graça e paz. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Tudo bem com vocês? Espero que sim do fundo do meu coração. Olha, se acordou desmotivado, a grande oportunidade para virar o jogo, vamos lá. Já se passaram das 5 horas da manhã. Creio que já esteja se preparando para as grandes labutas da vida. Mas, rapidamente, vamos nos alimentar com o maná celestial? Sim, pega lá o nosso bloco de anotação, caneta ou lápis à Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz. Refrigério para a alma e sabedoria. E o nosso copo de café, bem quentinho, é sagrado, pois estamos iniciando Café da Manhã com Deus, um encontro com o Senhor através deste devocional. O tema de hoje é empatia. Uau! Leitura bíblica, Jó 6, versículos 13 a 21. E o versículo para a leitura no dia de hoje encontra-se em Jó 4, versículo 4. A palavra diz, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes. Uau! Aleluia e glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Meu irmão e minha irmã, presta atenção. Jó talvez tenha sido o homem da história que mais sofreu. Se não, é o mais famoso dos sofredores. Para Deus, Jó era o mais íntegro de sua época. Era também o mais rico do Oriente. Tinha saúde, riquezas, uma grande família, muitos servos e muitos amigos. De fato, um homem de sucesso. Mas, da noite para o dia, ele perdera seus dez filhos. Seus servos, sua saúde, seus bens. Tudo. Uma tragédia inimaginável. Obviamente, Jó ficou desolado. Ele não sabia o que hoje sabemos. Que sua tragédia tinha sido obra de Satanás. Sob a permissão de Deus para prová-lo. Nessa hora, Jó precisava muito de palavras de consolo. Vários amigos vieram consolá-lo e procurar razões para o seu sofrimento. Mas, as palavras deles fizeram mais mal a Jó do que bem. Pois, em vez de confortá-lo, acusaram-no, insinuando que sua miséria era castigo pelos seus pecados. Para eles, todo sofrimento era consequência, sempre, do castigo divino. Para Jó, seus amigos eram como um riacho temporário do deserto, que em certas épocas do ano está cheio, mas na estação mais seca fica vazio. Há escaravanas no deserto, sedentas, aproximam-se dele, esperançosas. Mas, então, percebem, desesperadas, não haver mais água em seu leito para saciar sua sede. O que nós damos aos provados pelo sofrimento? Palavras de conforto que matam a sede da alma por respostas e sentimentos? Ou coordenação fácil, desanimando-os ao insinuar que sofrem porque Deus os castiga? É verdade que os pecados, se não houver arrependimento do ser humano, mereceram e sempre merecerão castigo da parte de Deus. Mas há casos, como o de Jó, em que o homem íntegro sofre por razões que só o Senhor conhece. Portanto, é sábio abster-se de julgar alguém que sofre sem causa aparente. Falemos aos enfraquecidos pelo sofrimento com palavras que os fortaleçam, como o próprio Jó fazia. Conforme o versículo-chave, Jó 6, versículos 13 a 21. O resultado é muito melhor. Antes da nossa oração, humildemente, lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário. Sim, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações. Nos recomenda e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas, edificadas, transformadas, sobretudo nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. Hoje, vamos falar com Deus, querido Senhor Jesus Cristo. Entramos na sua santa presença, agradecendo por este grande impacto, por este grande agir, o milagre da vida, o amanhecer, o levantar, o respirar. Se estamos aqui, é porque há propósitos sobrenaturais. Nós temos um valor importante para estarmos aqui reunidos. Muito obrigado, Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, pelo seu perdão contínuo. Estamos, neste momento, Pai, apresentando as nossas dores, enfermidades, as nossas perseguições. Apresentando as nossas tribulações. Também apresentamos aqueles que estão passando pelos momentos difíceis, as perturbações mentais, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, que estão fazendo radioquimioterapia, estão lutando contra a diabetes, a hemodiálise, vírus da HIV. Que estão lutando por um problema na coluna, ou até mesmo do coração. Uma enxaqueca que dificilmente é sarada por medicações. Estamos aqui, Pai, ajudando aqueles que estão espiritualmente fracos, abatidos. Questionando por que a sua vida não anda. Estamos aqui, diariamente, reanimando os feridos pelas provações com palavras de conforto, de fé, de esperança, perseverança. Estamos aqui, todos os dias, Pai, apresentando todas as mulheres, as mães que estão com seus filhos atribulados, sobrecarregados, com seus filhos acamados ou até mesmo encarcerados. Apresentamos aqui, Pai, aqueles que estão passando pelos momentos difíceis, desemprego, doença, traição, adultério, vícios. Oh, meu Pai, estamos todos os dias aqui apresentando o seu amor, transmitindo o seu amor sobrenatural. Somos pecadores errantes e apresentamos também os nossos sentimentos humanos, o nosso olhar, o nosso pensar, agir, o nosso externar. Apresentamos anciãs abandonados nos abrigos, asilos, moradores de ruas, encarcerados. Apresentamos as nossas vidas, os nossos pensamentos, o nosso coração, o nosso corpo, Pai. Que haja proteção dos pequeninos, que haja proteção desta sociedade, da sua igreja, sobretudo, que tem sido alvo, ataque massivo do inimigo, mas nenhum mal. Toca na gente, sem a sua permissão, porque o Senhor é um Pai amoroso, é um Pai que restabelece, que cura, que restaura, que edifica. E assim, em concordância com o Seu Filho Jesus, estamos aqui, não reclamando, mas o glorificando, porque Tu és justo, digno, verdadeiro, fiel cavaleiro. Na santa autoridade, em nome de Jesus, mais uma vez, amém. É graças a Deus. Eu finalizo com esta mensagem. Reanimar os feridos pela aprovação com palavras de conforto, é transmitir o amor de Deus a eles. Não hesite, deixe seu like e seu comentário. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações. Eu lhe faço um convite aqui embaixo, dê um clique, seja membro, faça parte da nossa família. A sua atitude vai salvar uma vida a partir de agora. Que Deus nos abençoe. E após a tua família O que Deus nos abençoe. O que Deus nos abençoe. E após a tua família